Em 4 de abril de 1967, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria iniciou suas atividades. Com o compromisso de oferecer mão de obra qualificada para a região, ao longo dos anos, vários projetos foram desenvolvidos para dar continuidade a este trabalho. Em comemoração aos seus 46 anos de existência, mais um prédio foi inaugurado. O pavilhão de Máquinas 1 vem para dar apoio às pesquisas dos professores e alunos. As obras foram concluídas no final do ano passado. São três laboratórios, duas salas para professores e uma sala com computadores e softwares específicos, para que os alunos possam fazer os seus projetos. Foram investidos em torno de 700 mil reais com recursos do Reúne e do Ministério da Educação. É um pavilhão onde nós temos as máquinas na área de usinagem de fabricação mecânica. Então são tornos do tipo CNC, são máquinas de usinagem, máquinas com programação, com a parte de todo o desenvolvimento por software e a produção efetivamente no equipamento. O prédio vai atender os alunos do curso técnico em mecânica, eletromecânica, automação industrial e de outros cursos do CETISME e da UFSM. Adriano trabalha um ano como bolsista e vai ser o primeiro aluno a se formar no curso superior de tecnologia em fabricação mecânica. Essas máquinas que chegaram aqui vieram muito agregar valor, conhecimento, as tecnologias novas que estão no mercado, vieram trazer grandes vantagens aos alunos que estão vindo para cá e com certeza para o mercado de trabalho, entregando uma boa leva de alunos com capacidade para trabalhar em grandes empresas e pequenas empresas também. Os projetos desenvolvidos pelos alunos também foram expostos no pavilhão. Isso aqui é um, como pode ver, um torno de CNC programado. Primeiramente, no caso eu fiz ali o zeramento, você tem que fazer a peça. No caso, isso aqui você não precisa praticamente fazer nada. No caso, você inserir o programa ali, fazer o zeramento dele, ele faz a peça, só você dá os comandos para ele, ele faz. Realidade é diferente para o primeiro operador de máquinas do CETISME. Tinha só um torno, um torno de fabricação gaúcha, por sinal, e tinha uma plana, e tinha só de elétrica. Eram as três máquinas que tinha aqui. Eu aprendi o torno na marra. Para o reitor da UFSM, o novo prédio vai possibilitar uma melhor qualificação dos estudantes. Então, tudo o que acontece na indústria mais qualificada tecnologicamente do mundo pode ser feito aqui e o profissional formado aqui vai poder atuar em qualquer indústria mais tecnologicamente qualificada do mundo.